Veja E minha calma Quando penso no porquê de tudo Você é meu mundo todo O meu mundo todo Se resume a você Não me deixe levar Minha vida passar Sem a nossa sintonia E a paz que alivia Que eu preciso pra te ter Você é meu mundo É meu mundo É meu mundo Todo, todo, todo O meu mundo todo É o meu mundo Veja Onde está a minha alegria Falar contigo me contagia Eu só preciso de momentos assim Fique perto de mim Mesmo Que o meu mundo fique agitado Você faz tudo bem elaborado E em teus braços posso me deitar Você é meu mundo todo O meu mundo todo O meu mundo todo Se resume a você Não me deixe levar E a vida passar Sem a nossa sintonia E a paz que alivia Que eu preciso pra te ter Você é meu mundo É meu mundo É meu mundo todo Todo, todo, todo O meu mundo todo É só pensar em você É só falar com você Me abraça Não me esconda nada Que eu só quero você Preciso só de você Esqueço tudo Você é o meu mundo Oh, meu mundo todo A CIDADE NO BRASIL